com a nossa querida Cláudia Menezes, que está agora, ao vivo também, no Museu da Gastronomia, mostrando um pouco da comida ancestral. Não é isso mesmo, Claudinha? Muito boa tarde! Isso mesmo, Léo! Uma boa tarde pra você, boa tarde pra você também, Alex, e boa tarde pra você que acompanha a gente aqui no nosso universo. Olha, temperos e sabores que dão identidade à nossa culinária baiana, que tem um pezinho também na África, a gente sabe disso. Eu estou falando aqui do Museu de Gastronomia, que fica aqui no Centro Histórico, no Pelourinho, no Largo do Pelourinho. Luciana Sanches é a recepcionista aqui do local, vai mostrar pra gente aqui esse espaço muito bacana. A gente vai começar, Luciana, tudo bem? Falando aqui da introdução à gastronomia brasileira, não é isso? Tem esse painel aqui, explica um pouquinho. É assim, na verdade, o nosso Museu da Gastronomia foi uma iniciativa do SENAC Bahia, juntamente com o Departamento Nacional. E o nosso curador, Raul Lodi, ele quis colocar a culinária, contextualizar a nossa gastronomia e destacar o valor patrimonial que a nossa comida tem. Então, dentro desse espaço, ele colocou elementos da nossa culinária, como os ingredientes, as formas de fazer, as formas de servir. E esse painel que faz a introdução à gastronomia brasileira, justamente ele fala da origem dos produtos. Então, tudo que era encontrado aqui no Brasil, no Novo Mundo, era chamado de produto da terra. Por isso que até hoje a gente continua preservando a nomenclatura de algões, como o banana da terra. Os produtos do reino, que eram aqueles trazidos de Portugal, da Europa, do Oriente, e os produtos trazidos da África, da costa da África. Então, o dendê, o quiabo, que foi trazido de lá, a pimenta do reino. Então, esse painel mostra muito isso, né? Essa miscigenação de produtos e culturas que formou a nossa gastronomia. A gente está falando um pouco dessa parte histórica, mas tem também os utensílios aqui, né? Tem as louças de barro aqui desse lado. Olha, o nosso cinegrafista vai mostrar pra gente aqui, Sena. Né, Sena? Olha essa parte aqui, ó, a louça de barro. Fala um pouquinho sobre essas louças. Quem chega aqui fica curioso, né? Quer pegar, não? Sim, com certeza quer pegar, quer tocar. Essa nossa vitrine faz homenagem à água, né? Com as louças de barro. Então, não sei se você sabe, mas na nossa região Nordeste, quando muda o formato, muda o tamanho, tem um nomezinho diferente. Na nossa exposição, a gente tem as moringas, as quartinhas comuns e as quartinhas de festa. Inclusive, essas de festa, coloridinhas, elas representam um orixá, né? Cada cor representa um orixá dentro das religiões de matriz africana. Tem esse outro espaço aqui também, com mais utensílios, né? Aqui em barro, né? E também em alumínio. Isso, isso. Essa nova vitrine é a do fazer. Seria o ato de fazer, de preparar os alimentos. Então, os raladores, pilão, funil, cortador de massa, os raspadores de coco. Todos os utensílios que a gente utilizava bastante e utilizam ainda, né? Muito hoje pra poder preparar a nossa refeição. Agora, tem essa parte aqui, que todo mundo conhece. Eu acho que deve chamar muita atenção, que é essa parte aqui do azeite, olha. Né? Vários azeites de dendê aqui, olha, gente. O nosso famoso caruru, né? É verdade. A nossa vitrine que faz homenagem, né? A esse grande dendê. A gente tem a fotografia da extração do coco do dendê, né? Que o dendê é um coquinho, é de uma palmeira, o dendeseiro. Então, a prensagem desse coquinho ali no método artesanal da extração. E tem a descrição também do dendê na África, né? Em várias regiões da África tem um nome diferente. E a gente colocou aqui na exposição os dosadores também, que era vendido dessa forma, com essas dosezinhas, o nosso azeite de dendê. Agora, aqui no Museu da Gastronomia, tem essa parte, né? Que fala muito da nossa culinária, né? Da nossa gastronomia. Mas tem também uma parte histórica, né? Por exemplo, olha, gente. Essa muralha aqui, né? É do ano de 1600, é isso? 1613. Quanto? 1613. 1613. E é o único casarão que tem preservado parte dessa antiga muralha de defesa de Salvador. Então, na época do Brasil Colônia, nós tínhamos um muro, né? Uma fortaleza, uma fortificação de Santa Catarina, era o nome dela. E ela cercava toda a nossa cidade na época. A gente tem esse pedacinho preservado. É isso. Então, vamos fazer um convite. Quem quer chegar aqui no Museu da Gastronomia, quer conhecer um pouco mais, né? Da nossa culinária aqui da Bahia. É de todos os dias, né? Na verdade, fica... Isso, todos os dias, das 8 horas até as 16 horas. Inclusive, sábados e domingos. Sábados, domingos, feriados e é gratuito. Isso. E lembrando, gente, que o Senac forma aí cerca de 3 mil pessoas por ano aqui no restaurante escola, né? É verdade. Porque aqui nós somos um anexo do restaurante escola, né? Lá no restaurante são oferecidos 40 variedades de pratos típicos, 12 tipos de sobremesa. E quem prepara são os alunos, juntamente com os instrutores. E quem serve também são os alunos do curso de garçom, junto com os instrutores. É isso aí, um projeto muito bacana. Eu volto com vocês. Muito bom, minha gente, né? História é conhecimento. Conhecimento é informação e informação que nós precisamos para combater qualquer fake news nos dias de hoje. Muito bacana. Fiquei extremamente curioso para prestigiar aí o museu, né? O Museu da Gastronomia. Quantas pessoas ainda, em vários pontos do estado, no interior, ainda fazem os alimentos, os preparos, dessa forma tão rudimentar na história. Muito bacana a gente saber como tudo começou e ter essas explicações. Muito bacana. Muito bacana. Obrigado.